O que é isso? 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 e faz isso para mim, é o único homem na vida humilha a gente sim na Guiné-Bissau sim, humilha a gente sim esse é o tipo de humilhação por que? boa pergunta, por que? se a justiça decidir largar aquilo a boa coisa é só que você está ligando você está ligando você está ligando aquilo tudo colado, mas aquilo tem que estar mandando o doutor Suleimani, você é de goto para prisão, goce, goce sim mas você está colado com isso mete calcidade de falta de respeito que nós estamos na Guiné-Bissau, bate um milha de famílias assim, esse é o tipo de coisas que nós estamos na Guiné-Bissau que é, Fabiá, o doutor Suleimani você é de que a gente costa largo, não é? sim Fabiá, o secretário de Estado, toca, a gente costa largo aquilo que foi bom a fazer tipo de abuso se soco aquilo que foi bom a fazer tipo de abuso Fabiá, o doutor Suleimani você é de que a gente costa largo e que a gente costa largo na Guiné-Bissau então a mesma coisa que eles são de que a gente costa largo aquilo que foi bom a abuso neles assim aquilo que foi bom a abuso neles assim aquilo que foi bom a abuso neles assim donos de família com nome ele assim mas Fabiá, o que é que manda a fazer isso? Fabiá, o que manda a fazer os donos de família? Fabiá, o que é que manda não é fazer os donos de família se soco é como um pontão se soco se soco se soco não tem cabeça se soco não tem família se soco não tem ninguém se soco não tem filhos se soco não tem mané se soco para provocar se soco para provocar se soco não tem pecador se soco não tem pecador não tem tema não tem um certo ponto se soco não tem dentro de bobo mas se soco não tem saída se soco não tem saída não tem se soco não tem não tem encurralado se soco o porquê de tanta insistência assim na teimosia português fala quem é teimoso é burro o porquê de tanta teimosia assim se soco não tem chance não tem hipótese se soco nos tem encurralado se soco nos tem encurralado para a teimosia para a teimosia se soco para ver esse teimosia 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 e burrice teimosia por demais e burrice se soco justiça diz larga goze sim a bobo está ligada a bobo falta justiça respeito todo a bobo está falando é tem que estar levantando aqui na sua prisão goze goze doutor sulemane se ele contou para dizer de que que na guinegosa a bobo que tudo a bobo que tudo a bobo tem que estar fazendo tudo o budismo manda o manda o faz o que o caga na gente o faz tudo o que mas o que mas para o porquê se soco para dizer de que manda se soco para fazer a família se soco sulemane de onde família suma com tem família tem filhos doutor sulemane ele tem filhos tu tem filhos tu tem minder tu tem família tambi mas para dia agora se família de outro se alguém faz família ou alguém faz elas não sabe se soco parar de homem se soco para se soco para sustanda cria odio sim sustanda para se soco para se soco d grain e sistema se soco se soco se socorro dentro de mim se eu não paro, eu penso nas coisas tudo que eu faço para os filhos de Guiné nós estamos chegando em uma conclusão eu acho tudo, essas coisas tudo, abusos que eu faço para os filhos de Guiné eu não me lembro de mim se socorro se socorro se socorro se socorro é pecador, se socorro é carfeiro se socorro, o coração que eu tenho aquele coração que os familiares de Estulemanes ele tem aquele coração que os familiares de Tó eu não posso imaginar essa hora assim com tanta alegria com todo mundo receber notícia de como essa é livre a botar da ordem, a botar liga, a justiça para não perder o respeito para não perder o respeito para levantá-los para a prisão urgente é o maior que possível se socorro se socorro, se socorro, se socorro, se socorro, se socorro amontá-los para mim Libê se socorro para cortar bros que仗 Bota amigo de laña, bota amigo de corta-bobé, se soco justandá, se soco barra, se soco essa humilhação, tudo que não humilha a gente, se soco, se a boca não é humilhado assim, você acha que uma mulher não tem sossego nessa vida? E cá não tem sossego, você acha que uma mulher não tem sossego? E cá não tem sossego, você acha que uma mulher grande não tem sossego? E cá não tem sossego? Mas sossego, o que uma mulher não tem sossego? Não tem sossego, a família é de outro, a família é de outro também, o coração que tem, a sangue que está circulando nas vegas, não tem sossego? E tem outras coisas de sossego que você toma, sossego? Riba atrás, sossego, sossego a boca é ferro, sossego a boca é caer, sossego a boca é caer, sossego a boca é, sossego a boca é, sossego a boca é, sossego a boca é, sossego O homem tem na missão com o puro de desafio num segundo, o homem tem o puro de desafio num segundo, sossego a boca é, sossego a boca é, sossego a boca é, sossego a boca é. Sossego a boca é, 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 sossego a se isso com trava, se isso com tranquilidade, se isso com sinta muito tranquilidade, para muito pensar, se será que é bom, isso tudo é normal, se isso com o pecador, com este direito de cabeça, se isso com algum distúrbio mental, só pode ser, não tem problema de cabeça, e que é normal, e que é normal, se isso com, para aí notícia com o Obianos, tudo assim, volta de duas horas, assim, na hora do almoço, assim, com uma de aqui notícia, assim, saltando a cor de trabalho, incontente, e fala, Deus obrigado, Deus obrigado, Deus obrigado, para o que você está pegando o telefone, para o liga, para a falta de justiça do espírito, para o doutor Suleimani sair de Cucutó, para a prisão, para o que? se o tribunal decidir para larguê-los, a justiça decidir para larguê-los, quem que vai para você passar de justiça de Guiné-Bissão Suleimani, vou botar a canchulinha, vai, quem que vai para você passar de justiça, andagoso na Guiné, há boi, há justiça, o que a gente tem problema, há boi, tem que estar fazendo justiça, nem se casar, tem que ter problema na casa, há boi, tem que estar em sinta, ainda não faz com que justiça, não, se isso acabou também de boi demais, ele já também é se burrice como está nele, é se burrice como está nele, pecador, tudo maneira como cedo, tudo maneira como tem força, boa tarde, meu irmão, tudo maneira como tem força, justiça, mas vou ter força, não lembram, então, só uma coisa, não antigos notas, dinheiro, peso, se bom lembrar de não notas, peso, antigo nota de Guiné-Bissão, peso, se isso é o juve, o que está escrito lá atrás, a lei pune o contrafator, a lei pune o contrafator, você fica, o que ele significa? De certeza que você fica, sim senhora, mas é só uma marimba, uma ignora tudo, se a ignorar, se a marimba tudo, se a fazer que você fica, sezwute que pessoa é find Também, não tem pessoas que estavam davendo. Não tem pessoas que estavam lutando nuclearmente, não tem pessoas que estavam lutando por causa daوجria. Eles compreendam. Eles aponham muito. Eles apontam muito. Eles não estão correndo. Eles apontam muito. Eles pensam que ele estava em chique, ele estava arrumando pescoço, eles estavam com a defesa. a fazer. A bobo civil vai vir a botar ameaçando em eles. Botar para eles, ninguém vai nem cair para ver ele que é, marrom, a bostura com a remada, que é bácula, a bostura com a barca lá. E por que ninguém tem o dedo de cura? Que ele é ameaçando para fazer eles, sim, mentira. Vim falar mentira, botar ameaçando eles, sim, senhora. Botar ameaçando eles, sim, senhora, sim. Para que ele vai com calma, sim, soco. Vai com calma, trava um bocado, sim, soco. Se um nalguinho, pelo menos, nem me enxergará, nem supundá-lo. Não amea, supundá-lo. Ele falou, olha, filho, nunca tem a saída. Não está encurralado. Não está encurralado. Nunca tem a saída. Quem já contou aquilo aí, já contou a verdade. Que gente que nem empurou. Sim, soco, nunca gostou de bobo. Ele empurou para abismo. Ele empurou para abismo, sim, soco. Fui esse na boca da cabeça. E abriu-do. E abriu-do, sim, soco. Esse não empurou. Esse não empurou para abismo, sim, soco. Esses que mistiram. Esses que gostaram de bobo. Você gostaram de bobo. Ele está enfrentando. Ele contou a verdade. Vamos fazer eles. O que vamos fazer eles? Mas eu estou contando. Contou-lhe a verdade. Vamos ver. É como não fazer. Vamos ultrapassar tudo. Limites. Ultrapassar. Nunca se vi. Sim, me dergarei a cada um consílio. Nunca se vi. E tem outras coisas que me dergarei a cada um consílio. Eu não posso. Então, eu vou encontrar uma pessoa que me dergarei a cada um. Não sei por que é uma pessoa que me dergarei. Algumas não ligam sem alguém. Mas você fala para que... Para que se preocupasse? Se finge de homem. Que serve? Para que se preocupasse? Para que se preocupasse? Se não tem mais uma pessoa que mora na Guiné. Se não tem mais uma pessoa que mora na Guiné. Se socorro, se socorro não tem machos que chamaram machos na Guiné. Se socorro, nunca mais que os cedos machos. Nunca mais que os cedos homens. Se é mentira, é isso que eu conto. Eu falo mentira, se socorro. Outro mundo é um grande ligado. Um bom papel. Ele não vai ligar o bom papel. Eu falo com uma mãe. Eu falo neto. Eu falo mamãe e filho. Eu falo mentira. Eu falo mentira. Eu falo mentira. Essas coisas nunca estão me batendo. Eu falo conversa de mamãe com filho. Eu falo que o pai continua com filho. O pai continua com filho. Mamãe. Tudo bem. Filho e susso e bonito e limpo. Filho só. Mamãe nunca nega filho nunca. Mamãe nunca nega filho. O pai continua com filho. Eu falo muito. Eu falo e me arraia. 1.500 vezes. Que continuação. Nunca eu penso na emenda. Eu tenho hands. Eu tenho saída. Eu tenho que voltar atrás. Na tudo o que eu estou. Eu ia então. Eu acusar. Eu acusar. Eu acusar que eu acusar. Eu acusar que eu acusar. Nós acusar que eu acusar. Eu tenho saída. Eu acusar de volta atrás. Não vou decisões erradas que eu tomava Voltar atrás para ver o que tem saída E se ele Se ele não empurrou no pabismo Se ele não empurrou no pabismo Se ele não tem que pensar Se ele não tirou um comunicado É mal favorecido Para ver sempre a boa conta com uma Botagere, tudo bem, botagere Tudo bem Tele, nada mal, botagere, sim senhora Ela fala com uma Essa é bom defesa, Fabiá Essa é não para defender É que conta a verdade Esse povo de Guiné-Bissau é que interessa ele É que interessa de povo Nem nunca interessa de povo Fabiá, se interessa mais de povo É estar para solucionar problemas É também direto ao assunto É contar o que o povo não passa O que o povo não sofre O que o povo não sente Essa é a defesa do povo Para falar, vai atrás da boa decisão Abre a Assembleia Para poder Presidente Sénier Para fazer eleição No Supremo Tribunal Sénice Joudão Que ele é comunicado Que ele tirava Você viu, Fabiá O que é? Fabiá Ninguém Ninguém Caturgo do que a coco Loja na quintal de ninguém Para poder Eleição Legislativa Que ele é catena Que ele é catena Que ele é catena Como andam falando Kuma Sede ao nem Puro Padigmo Sede ao nem Puro Padigmo É que Missy Joudão Ele empurrou Padigmo Fabiá Se é Missy Joudão ele não falou, o rei tirou, riba atrás nas decisões que o tomou de dissolver o parlamento muito envolvido o poder a coligação pé e terra arranca quando vai a eleição no Supremo Tribunal a Assembleia está fazendo a proposta de quem que não é o presidente do CNE assim que está fazendo para tudo voltar ao normal mas o CDA o que não virou, o CDA não empurou para abismo, empurou já para abismo para a eleição legislativa, o que não tem aqui que ele escreveu que caneta eleições legislativas cana tenda aqui que ele doa a quem doer eleição legislativa cana vai presidencial é tudo bem agora se vou falar, vou fiança, vou estar preparado eu não quero saber o que está preparado para ele, eu não quero que não está preparado para ele, e para a eleição presidencial não quero saber não quero saber não quero saber como está não quero saber não sei direito sim alto tempo tempo, tempo, tempo eu não quero saber agora se vai avançar eu não quero avançar eu não vou me invocar vou me repetir É muito triste, não é? Porque eu não sei acompanhar a boa abordagem para entrar para ganhar uma opinião Acerca de esse assunto com a família Quem pensa como só quem fica contente hoje e quem adianta que diabo Porque a notícia cai tudo de direto Exatamente A gente não olha a notícia e fica mesmo contente Apesar de como é demora de justiça é fazer justiça de maneira que entende que vocês estão correlados é que tem maneira e apoia eles a liberdade hoje com medida de coação para manter permanente Mas não é só como mas até lá o juiz também faz esse trabalho que tem que fazer porque e que pode continuar obedecer só regra de alguém que ele jura não se profunda então e chega um certo momento que acha de como é e tem que que eles a liberar e tem que cumprir que se é diverso que se é direito e é fácil e é só na rua tipo janela é uma janela é uma incomoda é uma menina é uma menina é uma menina é uma menina a menina a menina até num certo ponto é uma menina 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 para ribandáquilas para prisão porque tem uma coisa que a gente ainda continua a ignorar que que Nuno chama atenção mas a gente sempre apesar de falha de Nuno mas acaba de repetir mais ontem o que que não tem que fazer é invitar guerra porque aqueles que estão arrastados para ele e que tem um um dia que aí todo mundo leva para um caminho possível se vou continuar a voz então vou pinchar na mar e esse cereal ela pinchar se sobra parede então eles ela pinchar e a gente que eles disseram assim ela toma parede decisão do cereal ela toma ela uma decisão para contenta se sobra mas essa pincha se sobra para abismo e se sobra se canadiesse nunca mais se canadiesse nada porque a regulamentação não é sociedade tudo que é decisão sai a favor mesmo que se diga uma aboi culpado mas se ainda toma decisão final a favor de o que está errada mas a posicionar a favor de mim alguma coisa que está a direito exatamente ele tem que puxar na sua cabeça e se o papai tem como na malo na bem e sempre por lá e agora que sai lá e não paga para todo o crime ok está bom e cabe um mensagem de corregamento para todo o povo principalmente para a família para a família não é só o sulimão o sulimão o ministro de finanças para a família para a família de todo que o sulimão ele fala para todo o guinense que é um dia ouro o guinense é esse momento de alegria e todo o mundo está que você está a notícia e depois é isso uma notícia de agradecer esforço que advogados fazem até nesse momento de ser em liberdade e uma outra coisa que a gente tem que pedir caso contrário é decisão que se socorre toma é mesmo concretizado para pedir os vizinhos se contra sempre eles tudo é da ficha mas para que você é derribar naquelas más para prisão muito obrigado muito obrigado muito obrigado pela contribuição e pela contribuição de uma tarde de qualquer aventura obrigado ou por ir tirada sim boa tarde mandando boa tarde boa tarde minha irmã caça na te ali caça na te eu estava lá o homem de casa mente caça na te eu vou o homem de casa mente porque você é na casa homens é tempo porque não é dois tempos uma casa eles porque você não fazia eles minjar que eles que eles acham como é eles desafiou mas está na casa também em termos de que eu não eu fico na montanha todo dia e aí e aí é a notícia que eu dica doutor Suleimani saili com o secretário de o governo do o 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 manda um coisa, o manda um coisa. Para ver o quê? Nunca descalça aí. A mim está no quarto de trabalho. Nunca descalça. A mim está no quarto de trabalho. Não fala nunca descalça. A mim não toma banho, pois. A mim não toma banho. A mim não toma banho. A mim gosta que a gente vai estar incontente. Porque eu já na hora de almoço. A quem está no almoço, na quarto de trabalho. Eu já comecei a soltar. Eu já estou muito incontente, mas ao mesmo tempo. Eu já acredito. Eu falei, tem gente que está pública. Às vezes, a carta tem informação fidedigna. Eu falei, não, é bem-vindo. Por isso, a mim é muito amigo. Amigo e a minha irmã, não é de ser mulher. Eu falei, não é pera, eu não sei. Até a ponta liga. Então, não sei. Eu vou chegar à casa sem goze. Não toma só banho, sem cinta para comer. Não, eu já vou mandar um coisa para dividir. Para falar com uma coisa. Acabamos com essa liga no próprio neném de ser mulher. Não liga. Não, eu já peguei o telefone. Porque ela não liga, só eu já peguei. Eu falei, não puxa, não puxa, não puxa. Eu falava, não é bom, eu não sou saudade. Eu falava, se uma filósoa, eu falava mili, mili e um beijo. É, mili e um coisa. Ela sempre falou mili e um. Eu falava, não vai, não vai, filósoa. E agora, quando eu tenho tempo de curtir ninguém, para ver uma dada a sua mãe, mili e um beijo por dia. O que é que passa? Não posso gozar, sim, mandar mensagem. Para um cinta só. Para um cinta só. Um hoje eu vou fazer uma papeira, é denúncia de Cuma. Se eu vou mandar para levantar. Para levantar eles, para prisão. É isso que é triste. Mas não falou uma papeira, não puxa. Se juízes, que eu faço juízo, de entender de Cuma, é de libertar eles, ou seja, liberdade, é entender de Cuma, está naquele, e tem um conceito na direita, que eu estou a falar, de presunção de inocência. tipo, e acusado, para uma coisa, mas que tem provas, claramente, de Cuma, e é o que faz isso. Então, ou seja, é poder andar de outra forma. Se uma guerra andar, é criar medidas de adequação, porque tem que responder em liberdade. Bom, nesse caso, se juízes, que eu faço juízo, e entender de Cuma e Dira, é de libertar eles. Pai, tem um ordem, ordem superior que existe, e a Cusa tem que acabar o que é na Guiné. A Guiné tem que ser do homem, é representação de Estado. Mas se Cuma, eu represento Estado, as leis que estão a funcionar, as leis que estão a funcionar, nem se alguém é no chefe, e for uma ordem contra a lei, eu vou desafiar. Aquilo que tem nada, como o presidente Icadeus, o presidente Icana, o presidente Pula, para ver, ele tem uma lei, que o Pula vai candidatar, e ser o presidente. Daquele lei, ele primeiro alguém, ou quem não jura, a menina cobrar aquilo lá. E aquele aqui fala, como ainda vai respetar, ainda foi o seguinte respetar. se for a declarar, ninguém está por estar de acordo. Muito obrigado. É o seguinte... ficar na linha ainda, espera, não fala na linha do irmão, como que você está? O que você está? Botar dinheiro, irmão. O que você está no livro? O que você está no livro? Vamos ouvir? Agora sim, agora sim. Sim, botar dinheiro, botar dinheiro. Vamos usar. Ah, como é que você está lá? Tudo bem, graças a Deus. A boa família, como é que você está no livro, não é? Não, não está no livro. Bom, a místia da minha opinião. Está à vontade, está à vontade. Vamos pedir aqui, né? Eu vou ter... Tenho em conta, tenho em conta, as situações, que o senhor acabou de ouvir na boa. Quer dizer, imagine, é notícia que não houve, sim, de nós irmãos basulemães, que estão, moro que é, dizer isso aí, que é uma alegria que o corpo imagina para o homem contente. Olha, olha, a mim fica muito contente. Como é que eu também ouvi a notícia de falar com a... Não, que eles têm que voltar de novo para a prisão. Como é que ele poderia, como é que eu poderia analisar? Eu vou ligar e eu falo dele respeito. Como é que vai para a prisão, minha irmã? Olha, o que é que está ali? A nós turiguinense. Não tem que pôr em pé, fica bem rosto. Exato. Tanto se família, povo em geral, que eles ganham voltar em nenhum outro lugar para ficar mais na prisão. Imagine, que eles e que e que e que e que e que que têm ser filhos, e que têm ser mulheres, que têm de ser famílias, eu vou ficar mais de que sete meses, mais de que oito meses na prisão. O decreto vem sair com o mapa de vereiros, ficar junto com a família. Por que que eles e mais ainda voltam para a prisão? para a prisão para a prisão? Olha, olha, olha assim, se sobrou com ninguém. Exatamente. Olha, se tem matos na Guiné, e as matos tentam que sobra, não é? Agora, tudo que a gente evita ali é para que ninguém arranha a companheira, porque não é assim, como é que nós, quer dizer, nós estamos unidos na terra. Então, nós temos que proteger um outro de A a Z. Não é vida de consequência. Nada que a puritana aqui é o país. Se só precisar como é que a gente luta para a terra, perra a cor para trás, a nossa família de A a Z. Não tem que se pegar um outro na barra do nosso país. Não liga, não. Agora, nunca podia abusar na companheira para ver como se torna aqui um país de que tipo a boca e o único chefe. Para que? Para que quando faz aquilo a parede? Para que que se torna fazer aquilo? Não evitar ameaça, não evitar usar força, força catélica de ninguém. Hoje, o mundo está centralizado, ligado a competência de ciência, conhecimento, tem que pegar texto, não buscar sensibilizar outro, não pegar outro direito. Olha, não contou com ele. E que existe nenhum país no mundo que mais sabe sobre uma Guiné-Bissau. Até por acaso não sei, não sei, não é na outra parte do mundo, mas que tem um país igual à Guiné-Bissau. Que terra, que terra, e de nós, e de nós, tudo, não querê-la, e o país não é possível, como agora, você chegar lá, você está se sentindo como, você está no país, agora, não para mais, você está mostrando, a nós, a nós e irmãos, a nós e filhos de Guiné-Bissau, e que é importante é que você está nele, não tem que pegar um outro na base de respeito, não respeita um outro. Agora, não tem que ser e não firme, não tem que firmar. Se socorro, não é combatido, que é no sentido de legalidade, na base de justiça, nem violência, para não terá-la, para não terá-la, e para não organizar, não terá-la, não viver na harmonia, na paz e na liberdade. Mas não comecei nenhum problema naquiteira, porque não há papéis lutando para aquiteira, canto antes. Então, quando quiser, assim, não tem que pegar um outro na base de respeito, respeito, amor, e de verdade, não união, desenhou a opinião mais ou menos. Mas eu poderia falar que uma vida saia, se pega e volta para a prisão. Que lei crime, que lei crime, que lei não conseguir. Porque se isso comiste, tem que ter união, a nossa irmã, nunca pude violar um ou outro. A gente ainda fica assim, estufa o fato, nunca sebe o que que se isso compensa, ou quem que pensei cedo, irmão, a gente, justiça na ordem, na ordem, na liberdade, e vai para casa, a gente fica ali durante quantos meses, se mais, se menos, se juntamente, se nada. Tem muito coisa que se preocuparam com aquilo, o teléfono está largado, não tem que ter liga para o fato que tem gente de respeito, gente de justiça, gente de lei. Para fazer isso, aquilo tem que estar levantado para a prisão, mas quem que, bom. Não, mas que isso, isso que eles canam ser tal, não é? E nem família, nem povo de Gineví, só canam por metê-lo, aquilo lá. Que terra, era lei que, isso que eu consegui, como é que gente desconstruir terra. Que terra custa sangue, que terra custa sangue, se sofreram, eu can't imagine como é que gente era construído. Ih, pah! É por aí lutar, lutar que todos, mas é uma pessoa mesma, é uma pessoa mesma. Eu não posso ir buscar. Eu não posso ir, vou ir, vou ir, eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir no direto. Você vai dizer o quê? O que não é? passa. E triste demais para o nosso povo de Guiné-Bissau. E triste demais. E triste demais. Humilhar a família daquilo. Família daquilo não humilhado, sim. Família de um alguém. Família daquilo. Não humilhar famílias exigentes, sim. Dunos de família. E assim, e assim, e o que passa aqui que eu boto para a pessoa? Sobretudo, a mim está falando ativista de PAGC. Sinceramente, em que tem, em que tem, em que tem que empurrar a luz deles. Eles disseram parabéns. Para ver de quê? É mostrando tudo, mas tudo, que é que não é bem, bem, futuramente e que é que não existe. A nós tudo vamos papear. A nós tudo não sabemos o que é que vamos papear e que nunca tem nada de falar a você. Quando a gente fala, eu sou obrigado. Porque se tudo o que eu estou contando, ou vou estar papeado, se a gente levar ao sério, e o que é que não está para? Vou papear tudo. Ativista de PAGC se papear, não é? Corretíssimo. Pronto. O que é que eu não pude fazer? Aviso que a falta. Aviso que é um boludo. Vou papear, não é? De A a Z, vou papear. Mas pronto. Eu usou um comentário do meu irmão, do meu irmão Donel da Silva. Como a depósito, a mim fala ele que é tribunal. Bendito, sim, senhora. Sim, senhora, meu irmão. Pelo menos, eu vou lembrar de que é que está papear de ele sempre. Exatamente, meu irmão. Hein? É complicado. Mas, na mala ou na bem, assim, só quando a cair, depois, a hora que cair, justiça tem que, tem que ser mandado tudo aquilo que se comete de crime. E manda para rebantar aquilo na prisão. E tem onde não é magna punta. E manda para rebantar aquilo. E liga na juíza. E falta aquilo. E manda para rebantar aquilo na prisão. Hein? Como é que é possível? Que juiz cana se etalelo. O povo de Guinei cana se etalelo. Família de Ibato, tanto Sulemani, e mais outros famílias. E cana primeiro aquilo aqui, Guiné. Não é ninguém cana se etalelo. Cê só qualquer manhã sério não é um homem do que ninguém. Quer dizer, a gente teve uma situação de problema. Porque não se vê o que não passa. Mas se for mostrar um outro. se pode mostrar um outro homem que o homem homem e nunca não tirou mal não não se vê não tem que ter trauma de sete de junho sete de junho, não tem que ter trauma até data de ontem não lembro, não tem que ter sete de junho passada não tem que ter um bolonco que vai levantar assim botou de pecador na cura se não tem que ter descrito como é na cura não se vê não não se vê não não se vê não há consequências de aquilo mas pronto porque aquilo é dano Maria Antunieta não, minha mano Maria Antunieta se eu sou que o homem para levantá-los para a prisão se eu sou que o homem falte-lhe tudo para levantá-los para a prisão ou ou que elas estão por arriba tranquila, que elas que elas são cabras que elas são animais que elas são animais homens responsáveis homens que têm essa família bem organizada eu sou que a família 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 está lá no funeral em Capo de Bahama e tem por como acertar-se o doutor Suleiman está sob o diabete oito meses de entrar na prisão sem julgamento sem nada com meninos não estudar família tudo cuidar tudo só no doutor Suleiman como é que é possível é que é normal e assim pronto gente diz que está aqui e o que passa aqui que eu não falei que elas é cansada que eu tenho como de sair eles estão só para apastar porque ele podia me acertar tanto interno e externo agora tipo se você de Vista vai para outro para outro país ele ainda seguiu através de outras outras equipas então que elas permaneceram eficazes atrás mas que elas caminham agora resta saber resta saber resta saber você tem ali coisa assim a violência quem que por isso se desnega se desnega para levantar quem que por isso que é que se joga por arma mais ou que é que por cima de certeza você me falou tudo que você também é violência tudo que você também é violência é muito triste é notícia é notícia o que é que não passa com o irmão na Guiné com o tio não pate não dor é triste demais é triste demais é triste é triste é complicado a menina fala com a menina pensa com a e que é os combatentes balutam na mata se é que é balutam para ir para embatar de Guiné e que valeu a pena e que valeu a pena outro dia vai fazer tantos sacrifícios para não embatar de Guiné e que é assim um alguém um alguém na face que quimis que não abusa na tudo e todos como é que é possível de todo o alguém sinta-se na grubil não evita de problema não evita de problema a bobo não vai só babia como a que não que quim não que se chocou mas se chocou agora agora que quimis quimis wde quimis 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 anda con quimis jân quimis quimis é quimis 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 quem é n i n v n en e ad Meninos, filhos, todos grandes. Não existe tipo de coisa assim, mundo turno, olha. Não tem noção de o que a gente faz. Não tem noção de trauma com aqueles meninos lá. Não tem noção de família, como uma filha de família de alguém. Não tem noção. A gente não tem noção. Não tem noção de que a gente faz na cidade. Não tem noção de que a gente faz na cidade. Mas eu estou falando de que a gente está junto com a sua filha. Eu estou falando de que a gente está junto com a sua filha. Para ver o que? Para ver se isso com a gente. Ele pode sair com a sua filha. Sim, tudo bem. E por isso aí passear com essa mulher. O doutor Clemães disse que pode sair com essa mulher. E que pode sair com essa filha. Sim, senhor, para ver se isso com a gente. Eu estou falando de que a gente está junto com essa família. Eu estou falando de que a gente passear com essa filha. Mas se isso com a gente está na prisão. Madre mia, que me pariu. Madre mia. Não, 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 não. A gente tem que firmar, a gente tem que firmar, a gente tem que firmar para combater a situação. Isso que não é muito coisa não. É impossível. O que é que não passa na Guiné? É muito triste. Muito triste. Nunca não vivia período assim. Você tem uma... Você tem uma primeira notícia ali. O que é que... O que é que não fazia? Ele pode dar alguém, ele pode dar uma família de Suleiman no ataque. E qualquer família pode dar um ataque só para vim e mandar para levantar elas lá. Claro. E o que é que dá consequências? Claro. E o que é que dá consequências? O que é que fazia consejos da Suleiman? Padinha. A minha espécie está... Essa é a pergunta que ele está dizendo. O que é que fazia da Sileiman? Qualquer ódio que há de Sileiman? Qualquer ódio? O que é que não fazia? O que é que o Sileiman fazia isso aqui? Não pode ter tanto ódio para Sileiman, é normal. é normal é normal é normal não é problema assim normal mas a chica não é pronto madre mia que que não espera que que não pode fazer que tem que combater até o ponto final para combater o mesmo é o único saída que não tem nem para combater o mesmo para dizer que é normal ele vai atrás que tem que tem olha combater problema é para combater sempre na frente tudo o mecanismo é criado de uma forma legal para tirar a mão eu vou conseguir ontem era a companhia minha colega estava na direita ela entrava eu nunca pude fazer direita cherninho ativar ontem e como cansa a bruxa para vladimir de uma conferência de imprensa de uma a 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 E é bom para a gente ficar tranquilo. O advogado está lá e tem como para resolver a situação e não resolvido como deve ser. Se o Socorro é caduro de Guiné-Bissau, se o Socorro não é preocupado. Não é preocupado com ninguém que não precisa e não precisa. Se o direito bem funcionar na Guiné, o direito, a justiça não funciona, se o Socorro não paga muita coisa na Guiné. Porque é só o que se o Socorro não puderam controlar com a Sibir ainda nada. E aí, a gente não sabe nada. Mas aí chegou um momento que a gente vai receber esses países que vai, dinheiro que dada no nome de Guiné-Bissau, que está a propria dela e não faz o que mista dela, se o meu disse dela. Agora, o dia chega ali e não pagá-la de volta. É um momento que a gente vai preocupar com ela. Para mim, a gente tem respeito para a gente. Que avião que eu pará lá mais de dois, três anos já lá. Ele que é do... É aquele que está no aeroporto de Guiné-Bissau. Ele que é o 3x, ele na ilegalidade e tem que pagar este dia de que avião lá. Durante o tempo que ele pará lá, tem ele. Ele que é do Guiné-Bissau. Então, não é terminado. Ok, muito obrigado, Inhermo. Tendo a continuação de uma boa tarde e que uma boa tarde a família mantenha a apanhar sobrinha e a ganhar sobrinha. Muito obrigado. Um abraço. Inhermo, calcino... Sim, só para finalizar, para reforçar o que é que Inhermo acaba de falar. Tendo em conta a declaração de Nuno que nós não havíamos ontem. Nós não havíamos tudo com a conferência de imprensa que faziam ontem. Ativistas, tanto de Madem, tanto de PgC, dizem tudo que se vive aqui. Essa é coisa de Jumbay, de como é na café. A vos ativistas de PgC, vou para a pele de este, há muito tempo. E que tem aviso. Claro que não falam aviso que falta. Aviso que ele é manga dela. Agora, nós não me ensinam que bem perigo que é proteção na Pogo. Uma vez que ele comete crime grave, ele caçou o Sissoko que não vai que é justiça. Se jogou na bambuna neles, com um buru que eles é caro na machina. é cometer um erro bravíssimo. A minha até, se vai para a Juvete, a minha não está falando que não está culpa de Sissoko, naquele sentido. Para ver, Sissoko apoiaram através deles. Então, que Sissoko é tipo que é capitão de equipa. Mas, eles têm um bom jogador que mata e joga bem que é capitão de equipa. Eles que vão agora, para mim, eles vêm traçar a cabeça. Para que pode traçar a cabeça? Então, eu conto com eles que barco ele surve. E por que ninguém cana saltar de barco? É crime que eles comem. Dizem tudo. Eles vêm pediçal na mão de Sissoko. Se você vir filmar, mas, onde é que é? Eles dizem primeiro que não chamam, depois que se sobrou. Se sobrou. É na matina. Fica por acaso, se sobrou e ninguém cana sair. Na mesma barca que está. E tem que bailar naquele mesmo barco. E que eles são que não ficam no barco. E que a Ana se está hostilada. Então, crime que eles cometem é não assumir. Porque amanhã justiça não afirma. Olha, nem pleno século XXI. Pouco por igreja em ninguém. Imagem tem. Vídeo na história que eu escrevi. Vídeo tem. Tudo tem. Amanhã não não mostrou ele. Amanhã não não mostrou o que eu vou por cá. Exatamente. Então, não olhado o cinturo que a gente vai preparar e não orquestrar e por fazer mil anos. Mão apanhado, irmão. Se tem gente preparado, nenhum mundo está tomado filhos de Guiné-Bissau. Homens inteligentes, mulheres inteligentes, nunca pode enganar ninguém. Irmão, qualquer palavra para a família de doutor Sulemanes com palavras de doutor Sulemanes e família de Tó. Sim, Tó. O único que eu falo é eles e tanto povo de Guiné-Bissau é porque ninguém quer ninguém, quer mais ninguém na Quiterra. Quiterra é de nossa, não tudo. Não pertencem na Quiterra. Muito bem, porque uma vez que lei tem ou leis tem, eu tenho que recurrir na base de leis sem violência, sem violência, sem insulto, assim. Eu podia utilizar força, hoje um dia, não é pleno, se eu ouvir, tem força que estão usando, cabeça, cabeça, inteligência, na base de leis. Olha, lei está acima de nós, nós tudo no mundo. Uma lembra de uma nota antiga. não é que está assim, traz coisa da nota, tem como que fala assim, a lei pune o contra fator. Lembra? Claro, claro, porque na base de leis é que eu fui de pesquisa de 10. E tem gente que está pensando, olha, não falou uma coisa, guinenses conhecem, guinenses mal, irmãos, guinenses estão pensando só para ser barriga. É que nem casa, nem calçom, nem dinheiro, nem nada. Tudo que está buscando ser na base de legalidade, na base de transparência, homem digno, homem digno. Então, o que está ali? Leis estão arriba de nós. O que é que é na base de legalidade? e a legalidade? Não só, mas não combatei na base de leis, só leis. E que tem que estar tarde, e que até tiver que fazer. Se fim, tudo é leis, leis só. E por ir fazer tudo mal, que nós fazemos. Mas amanhã, eles pagaram mais do que a boca. É comunidade internacional, é mundo. É porque amanhã, eles são primeiros que chamaram para justiça. Antes não era. Não, é da pena. Não é levou. Porque eles cometem crimes aqui, né? Que não vai justiça amanhã. Porque amanhã, se não cabem por que eles não prop não solicitou comunidade internacional, apoiaram o papá, porque o papá investigou crimes que facilitaram aqui, né? E que gente puniu de acordo as leis para cumprir sem pena. Não pode ficar aqueles lá. Porque se não ficar aqueles lá, elas contaminaram o que do geração que não é. É outra coisa que minha irmã está para pé sempre, como está falando, minha irmã é atriz, tem coisa lá, Beto Júlio Nhiaga. Exatamente. E tem uma conversa que está conversando que às vezes a gente tem que levar em consideração. Quer dizer, ele está falando assim, é nossa geração, é nossa geração, não tem que lutar para investigar qualquer que seja, alguém que está na face mal, é nossa geração, não luta para combater, porque amanhã aqui alguém, ainda vem cometer gravíssimo para diante. E não tem que ver até outros dintes que na Bíblia. Exatamente. Não tem que ver que dintes por enquanto é no colegas assim, é no colegas assim, ou aqueles que mais nos blocados, ou aqueles que não mais, isso é no comitê atrocidade, maldição. Eu tenho que vai ribareir, porque eu tenho que safar outro. E assim, como eu posso afastar outro, porque ele quer ninguém, e que amava por escola, e que amava por nada, e que amava por ir, na escola, tudo, a noite não vai na escola, não vai na escola, agora, lá, que guinei, o que pode fazer mal, que terra não perteneci a noite tudo. Exatamente. Talvez que na falta manda, que é grande indico, mas outros que vinham na visão. A noite todo lá, não sei que a noite não vai ir, lá, não não vai lá, não vai lá, não vai para ir, vai lá. Não falou, não falou uma coisa ali, vou imaginar milhares de filhos de Guiné de São, que estão em diferentes países do mundo, que se liga só que guinei lá, é que tem como de ribalar. exato, não é que comendo comida assim, e que até sintam eles, eles se riram, é que tem como, é cansado de que estão neles, é que fazer projetos, que tem um bom quadro de Guiné, filhos de Guiné, que existir na terra. Posso um dia que estão usados sem cabeça, não pensando em ciência, não pensando em construir, mundo de inovação, coisas de ciência, de investigação, de maneiras, coisas, mas fica aquela coisa que permite o Guiné, é complicado. Muito obrigado. Não está a agradecer ao grande oportunidade. Volta sempre na direta para avô e filho de Guiné Bissau. O direito de dar opinião sobre o país. O país está direito para condena. E é o próprio em si. É o outro que está sentindo próprio como gostando na boca casa, gostando morança. Não falou em Raro, Guiné Bissau e que tem país no mundo que está sabendo na todo aspecto. Exatamente. Guiné Bissau é o melhor dos melhores. infelizmente não tem ditos governantes que dão a natura completamente. Pronto. É complicado. Muito obrigado, Inhermo. Muito obrigado. Muito obrigado. Sexta-feira abençado com a família de Inhermo. Volta sempre. 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 importante. Ah. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde. Boa tarde, Zémo Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Inhermo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Segunda na onda. Juliano Luiz Indi, Alvido Colmo, Elizabeth Shabbard. Mantenha, mantenha sua voz e continuação de um bom sexta-feira, abençoado para todos vocês, com a família na casa. Nosso adjunto e nos atento para qualquer informação que chegam, não é? Não é muito rápido. Agora eu vou te dizer, a minha tem hora certa de vir direto. A minha tem hora certa de vir direto. Qualquer lá. Minha regatou. Mantenha-se, por favor, lá. Lopes. Ah, é Lopes da Cunha. Mantenha-se. Vem tá baixo. Segunda não monta. Vem tá baixo. De nada dinheiro, meu pauleto. Vou alinhamar meu pauleto também. Minha irmã, e o que a pessoa falou, obrigado. E a nossa turma, não tem por direito de dar opinião. Não tem que estar lutando para o Guiné-Bissau. Não tem que estar lutando para o Guiné-Bissau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mantenha-se a irmandade. Primo, Kadija. O que é isso? É uma maneira. Teres armazes que estão ali. Nós adjamos. Nós estamos atentos para qualquer assunto que estamos vendo. Nós estamos falando. Eu pedi em linha, não dá linha agora, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu não pedi em linha, não dá linha. Mantenha-se, Mantenha-se. Obrigada, Elisabeth e Javala. Minha irmã. Como você sabe? Exaltina, Pareto, Pareto. Mantenha-se, Mantenha-se, por favor, Sul. Benju Gomes. Para nós, Sul. Quando você não salve, montarei. Tchau, tchau. E com licença.